Nós acabamos de chegar na rua São Felipe, aqui em Felipe Camarão, policiais militares da Rádio Patrulha 9º Batalhão estavam rastreando essa motocicleta roubada. Os criminosos realizaram um assalto no bairro Cidade da Esperança. Nesse ponto aqui, abandonaram a motocicleta e conseguiram escapar. O sargento aqui da Rádio Patrulha, através de um rastreador, a moto localizada aqui em Felipe Camarão. Gostei, recebendo a frequência aí, empreendemos aí a diligência e largamos isso, encontrando aqui na rua aqui e os humilhantes surgindo aí no beco aí. A importância de ter um rastreador facilitou também o trabalho da Polícia Militar no batalhão. Sim, facilita bastante, né? A questão do rastreamento é uma coisa muito fundamental hoje em dia, em questão de recuperação de veículos. Os criminosos conseguindo escapar, os policiais fazem aqui a averiguação na tentativa de localizar os indivíduos e a moto agora vai ser entregue ao proprietário. Através de um rastreador, Rádio Patrulha, do 9º Batalhão, recuperou essa motocicleta roubada na Zona Oeste, aqui de Natal, em Felipe Camarão. Durante um assalto foi levada à Cidade da Esperança e em menos de 10 minutos a polícia agiu rápido e conseguiu recuperar a moto da vítima.